Olá meus caros, Charles por aqui. Espero que você esteja gostando da nossa série as 10 competências essenciais ao gestor de oficinas. E hoje uma competência que eu gosto muito que é o ânimo de educador. O dono de oficina precisa ter ânimo de educador. Uma coisa que você como consultor precisa encorajar o teu cliente oficina é que ele tome a iniciativa de ensinar ao seu time como que ele quer que as coisas sejam feitas. Ensinar a parte técnica naturalmente, trazer formações, atualizações para o time na parte técnica. Trazer também para dentro da oficina formações na área humana, na área de comportamento, valores, virtudes, sabedoria. Essa parte humana de caráter, de forja do caráter também é muito importante. Mas ele gestor precisa ser a grande referência do time. Ele é o grande educador. E como que o gestor educa o seu time? Sendo ele a referência dos valores que ele quer cultivar dentro da empresa, da postura que ele quer cultivar, do nível de eficiência que ele quer dentro da oficina. Ele tem que ser um grande educador. E ele educa através do exemplo, mostrando como é que se faz, trazendo para dentro da empresa formações, trazendo para dentro da empresa treinamentos, palestras, ou levando o time para participar de feiras, eventos e tudo mais. Só que ele tem que estar à frente. Esse é um diálogo importante que você, como consultor, precisa ter com o teu cliente ou oficina. Bom, se você quer aprofundar mais, se você ainda não faz parte do nosso grupo, eu tenho repetido isso em todos os vídeos, mas é porque para nós significa muito que você participe do nosso grupo, é um grupo de estudos no WhatsApp, onde a gente compartilha novidades, notícias, informações e muitas dicas aí para quem quer atuar nesse segmento de reparação automotiva. Você é nosso convidado, o link está na descrição desse vídeo. Por hoje era isso, muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.